Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aromaterapia e o signo de gêmeos, dando continuidade, então, a essa série de vídeos. Eu tenho feito um por mês, sempre com o signo daquele período. E no dia 20 de maio, agora especificamente às 16 horas e 38 minutos, entra, o sol entra no signo de gêmeos e permanece por um mês, até o dia 20 de junho. Nesse período, todos nós temos influência desse arquétipo, desse signo, independente da gente ter o sol em gêmeos ou não. Quem tem o sol em gêmeos vai ter essa característica potencializada. Seja pensando nos nossos desafios ou, então, naqueles potenciais latentes que a gente tem, é interessante conhecer essas características, até mesmo para se escolher, por exemplo, um óleo essencial, se escolher usar a psicoaromaterapia como uma ferramenta de trabalho terapêutico nesse momento da vida, seja para trazer a realização de algo, mudança ou até mesmo um bem-estar. Conhecer um pouco dessa força desse período também. Então, falando um pouquinho sobre essas características da astrologia alquímica, o signo de gêmeos é o primeiro signo do elemento ar. Então, ele carrega, ele está associado pela alquimia à substância mercúrio, dentro das três substâncias da alquimia, que está mais ligado ao pensamento, ao intelecto, à criatividade, à curiosidade, a um dinamismo. Então, geralmente, está ligado a esse arquétipo de gêmeos, aquela vontade de estar sempre fazendo algo novo, de não ficar muito quieto, de não querer se conformar e ficar dentro de uma rotina, sob um tipo de ordem muito limitado. Tem essa busca de movimento, de liberdade, que seria o elemento ar em expansão. Então, tem essa analogia com o comportamento característico das geminianas e dos geminianos. Também tem a questão da curiosidade, da comunicação e a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, se bem conduzido, se bem modulado, é uma característica excelente, que dá agilidade, inteligência, discernimento. Mas, se não está em equilíbrio, pode ser justamente o contrário. É aquela pessoa que pode se perder no excesso de ideias, pode ficar confuso, pode ter dificuldade de focar, de realizar, de concretizar, de terminar as coisas, porque tem um excesso de ideia, um excesso de pensamento, um excesso de estímulo mental. Então, assim, as geminianas adoram aprender algo novo, mas tem essa dificuldade de concretizar e colocar em prática todos os seus projetos. Um dos desafios desse signo natal seria, então, a gente traduzir, acalmar o excesso de pensamento e manter o foco no que é importante, o que é prioritário. E aí, trazendo, então, já para a aromaterapia, pensando nos olhos essenciais indicados, eu vou trazer três olhos aqui indicados, pensando como instrumentos, tá? Que podem auxiliar. Então, no caso, o limão siciliano, o primeiro olho essencial que eu vou indicar aqui como sendo para trazer mais foco, para trazer mais direcionamento do pensamento para uma ação. Então, o planejamento, o foco, a priorização, isso tem a ver com um trabalho muito mental, né? Muito dos pensamentos, da racionalidade. Então, o limão siciliano, se usado no ambiente ou se usado até mesmo no colar difusor, uma gotinha por dia, ou até mesmo numa fita olfativa, alguns minutos, né? Pinga ali uma gotinha do óleo essencial. Cuida para não encostar nunca na pele, porque o contato do óleo essencial puro, ele causa alergia, irritação, tem falta de oxidade. Então, no caso do limão, né? Então, cuidar para nunca encostar o óleo essencial puro na pele. Mas ele pode ser usado através do olfato, numa fita olfativa, num colar difusor, ou até mesmo no ambiente, ou numa sinergia, respeitando as proporções e as dosagens. Então, ele ajuda a promover essa objetividade. Outro óleo essencial legal, também para o arquétipo do signo de gêmeos, é o óleo essencial de louro, que é indicado quando tem mais confusão mental, dúvida, de excesso de pensamento. Então, também vai ajudar nesse sentido, de fazer ou promover um pouco mais de clareza dos pensamentos e ajudar a canalizar isso para a ação, né? Aquele excesso de pensamento. E o terceiro e último que eu vou comentar aqui seria um óleo essencial para induzir mais um aspecto, que é o óleo essencial de mirra. Ele é excelente para induzir até estados mais de introspecção, de meditação, de realmente acalmar o pensamento, mas trazendo muito para uma frequência de relaxamento, de concentração interna, né? De trazer isso para dentro mesmo. E acalmar aquela profusão de ideias, conectando com a inspiração e com o propósito, mas mantendo os pés no chão. O óleo essencial de mirra trabalha isso dentro da psicoaromaterapia, além de tantas outras características que ele traz. É um óleo sagrado, é um óleo que eu gosto bastante. É um óleo que a gente usa, às vezes, numa sinergia, usa uma gotinha. Então, assim, às vezes é um investimento para um óleo um pouco mais caro, mas a gente tem ele por um período de tempo também bem grande, assim, dá para usar com vários benefícios em outras fórmulas também. Mas o óleo essencial de limão siciliano e louro são um pouco mais acessíveis e fáceis também da gente encontrar os óleos puros para usar nessas combinações. Essa era a dica que eu queria trazer hoje, falando um pouquinho sobre os óleos essenciais e o signo de gêmeos, e que todos nós, independente de ser do signo ou não, vamos estar sob essa influência a partir do dia 20 de maio até o dia 20 de junho. Se gostou do conteúdo, se quer mais assuntos relacionados à aromaterapia, psicoaromaterapia, os benefícios dos óleos essenciais, escreve aqui para mim nos comentários, acompanhe as publicações que eu tenho feito, me pergunte alguma coisa, mandando mensagem diretamente, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço, até a próxima!